Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma mudança que aconteceu hoje, de madrugada. Pra quem não percebeu, teve a primeira destruição causada, então, pelos terremotos, que vem acontecendo no mapa, desde quando a Ordem Imaginada fez 5 perfurações na ilha. E olhem só, a primeira destruição aconteceu nessa cafeteria, que fica perto ali, mais ou menos, de Torres Tortas. Então, hippie cafeteria, coitada dela. Mas ali você pode encontrar ainda bastante loot. Você pode encontrar um caminhão de slurp, por exemplo, que já está parcialmente destruído. Então, só duas picaretadas, basicamente, você já fica ali com 100 de shield. Então, é uma parada muito boa. E ali, você pode encontrar baú, loot. Então, nessa cratera, tem sim alguma coisinha ainda. Mas, mesmo assim, está aí a primeira destruição causada por esses terremotos. Possivelmente, como eu falei pra vocês, os terremotos vão aumentar, tá ligado? Conforme as semanas vão passando, vão ficar cada vez mais intensos. E as destruições vão aumentar. Então, talvez, alguns prédios maiores podem ser destruídos. E a teoria que eu tinha comentado, que o maldito prédio de Torres Tortas, o prédio maldiçoado, que sempre é destruído, realmente isso pode acontecer, tá ligado? Dele ser destruído por conta desses terremotos. Como eu já tinha falado também, vão ter vários terremotos acontecendo perto ali de Torres Tortas. Então, provavelmente, que algumas destruições serão afetadas por conta disso. Então, fiquem sabendo que nas próximas semanas, outras paradas podem ser destruídas. E a primeira construção destruída foi essa cafeteria, coitadinha dela. E olhem só, manos, outro assunto que eu quero comentar aqui é uma recompensa gratuita que você pode pegar a partir de hoje até o dia 13 de março, tá? A partir das 8h30 da noite até o dia 13, vai estar acontecendo lives aí na Twitch de alguns criadores que vão estar participando aí da loucura criativa do jogo, tá? E se você assistir uma hora de uma live aí de um criador que está participando aí da loucura criativa, você consegue esse emoji aí, manos. Que o emoji, né, se chama Vroom, né, que é basicamente um pneu ali, né, uma roda, enfim, acelerando, né, saindo foguinho ali. É uma recompensa da hora? Não muito, né, é um emoticon. Mas, né, se você acompanhar uma hora, você consegue ela de graça, né, lembrando que vai ser uma recompensa exclusiva. Então, pra quem coleciona item, é uma parada importante. E lembrando que você tem que assistir na live dos criadores participantes, tá? Que vão estar participando. Não é qualquer criador de conteúdo que vai estar dropando esse item. E tem que ser uma hora, no mínimo. É bastante tempo, né, mas você pode deixar a live ali no seu PC ligado, você pode fazer outra coisa quanto isso, e depois é só resgatar a recompensa. Lembrando, né, claro, assim como todas as recompensas da Twitch, você tem, né, que tá vinculado sua conta da Epic Games com sua conta da Twitch, tá? E olhem só, aproveitando aqui o assunto de itens, vale lembrar, né, que hoje é sábado, hoje à noite, novos itens vão ser lançados. Já foi vazado, como falei pra vocês, né, que vai chegar hoje à noite, o pacote das skins de cartoon ali do Bananão e também do Moitinha, tá? A gente não sabe se esse pacote vai ser pro V-Bucks, vai ser pro dinheiro, mas provavelmente vai aparecer na loja daqui a pouco. E quem sabe, né, outros itens vazados podem ser lançados também, né, por isso já tô mostrando na tela os itens, né, que foram vazados, mas não foram lançados até o momento, né, se daqui a pouco um deles aparecer aí, né, fique esperto então. E se você quiser, né, comprar qualquer item apoiando o canal, eu ia ficar muito grato de verdade se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio um criador, beleza? Se você estiver fazendo isso, você vai estar ajudando mesmo aqui o conteúdo do canal. E, manos, olhem só, outro assunto que eu separei hoje aqui também é uma concept que foi postada lá no Reddit que eu achei muito, muito interessante. Ela foi postada, né, pelo usuário chamado RainbowArt, e olhem só, ele fez, né, as skins lá da quarta temporada do capítulo 1, se eu não estou enganado, como se tivesse, né, tipo, desafios over time na época, né? Pra quem não sabe, né, desafios da prorrogação, a Epic Games liberou algumas temporadas, né, depois parou e tudo mais, e ele fez nessa concept aqui, né, com alguns estilos extras que é o que poderia ter colocado nas skins daquela quarta temporada. E, manos, olhem só que lindo que ficou. Ele fez 10 estilos diferentes ali pro Omega, também ali pra skin da Zoe ali no canto, e a skin feminina do canto esquerdo, se eu não me engano, é Valor, né, em inglês, e o cara ali eu já não lembro o nome, né, mas, enfim, né, são skins daquele Paz de Batalha, e ficou muito lindo esses estilos aqui. Olhem só a Zoe, manos, eu sou muito fã da Zoe, acho que é a skin muito da hora, esse estilo vermelho que ele fez ali ficou muito legal, o Omega, então, nem se fala, né, todo prateado, basicamente, ainda com detalhes em neon roxo, muito da hora, a Valor também ficou muito legal, né, com traje mais azul em vez de vermelho, enfim, né, ele fez uma concept que eu achei bem da hora, será que algum dia a Epic Games vai estar colocando estilos para skins antigas de Paz de Batalha? Isso seria muito louco, tá ligado? Tipo, sei lá, do nada a Epic Games faz um evento de skins antigas, aí começa a fazer estilos diferentes, né, para skins lá da terceira, quarta, quinta temporada, podia ser um negócio muito da hora, né, que a Epic Games poderia pensar, tipo, não só pensar nas skins da temporada atual, claro, né, que o foco são skins do Paz de Batalha atual, mas poderiam de vez em quando, sei lá, uma vez por ano fazer um evento, aí, né, com estilos, aí, de temporadas, né, de skins de temporadas antigas. Podia ser um negócio interessante para a Epic Games pensar, né, para dar mais valor a skins antigas, mas, enfim, é apenas uma sugestão aqui que eu achei interessante mostrar para vocês, comente aí embaixo, né, se você gostou dos estilos que ele fez aqui, se você acha também essa ideia interessante, né, da Epic Games, quem sabe, algum dia, né, colocar algum tipo de evento com desafios para pegar estilos antigos, né, poderia ser um negócio interessante aí. E, manos, lembrando vocês que nessa segunda-feira, dia 28, vai estar acontecendo o Campeonato da Comunidade, né, com relação ali ao FNCS e tudo mais, e como eu já tinha comentado, vai ter uma skin gratuita, uma skin feminina para os melhores colocados, e agora ela foi 100% revelada. Já tinha sido, né, revelada a parte de trás da skin, mas agora a gente pode ver ela de frente, olha só o rosto da personagem, né, como dá para ver, ela tem uma roupa ali que tem capuz, e, manos, a skin bonita, né, bonita é um pouco padrão até, né, não dá para dizer que não é meio genérica, mas é bonitinha, né, então se você curtiu a skin, ou se você, né, quiser participar do Campeonato, de qualquer forma, né, fique ligado, vai acontecer no dia 28, né, então boa sorte para você que for participar, e se você não for participar, né, se você acha que não vai conseguir ficar nas melhores posições, a skin vai ser lançada na loja, tá, então se você gostou dela, né, não se preocupe, não é uma skin exclusiva do Campeonato, ela vai ser lançada na loja, mas no futuro, possivelmente, né, tipo uma semana depois do Campeonato, eu acho que não vai demorar muito tempo assim, e pela aparência da skin, eu acho, né, que ela pode custar cerca de 800 a 1.200 bucks no máximo, tá, não é confirmado, mas levando em conta que é uma skin bem simples até, eu acho que vai estar nessa faixa, aí, de preço, aparentemente. E pra finalizar, gurizada, só falando a respeito, né, das skins da Marvel que foram lançadas recentemente, a skin da Vampira e do Gambit, né, que tipo assim, a Epic, né, já lançou vários personagens da Marvel, e esses aí ficaram muito bonitos, né, vamos combinar, a Vampira ficou sensacional, na minha opinião, fora que ela combinou muito ali com as cores do Brasil, né, tipo, verde e amarelo, né, ficou muito da hora, o Gambit também ficou muito legal, mas a Vampira me chamou muita atenção, né, porque Games realmente capricha bastante, né, de vez em quando, e vamos ver, né, qual vai ser o próximo herói a ser lançado, aí, pela Epic, eu já comentei com vocês, né, que vai ter outros HQs, aí, em parceria com a Marvel, né, a Shuri vai ser lançada, né, que aí é a irmã do Pantera Negra, vamos ver nesse outro herói vai ser lançado, né, nesse meio tempo, aí, acredito que sim, né, afinal, a Marvel, tem muitos outros personagens, que podem chegar no jogo também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que dá pra pegar uma recompensa gratuita, né, um emoji, aí, né, assistindo uma hora do pessoal, né, que tá participando aí da loucura criativa lá na Twitch, e se você gostou do vídeo, né, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades legais, e também, né, comentar o que acha, e deve que quem sabe algum dia, né, colocar estilos extras para skins antigas, né, tipo, através de desafios, coisas assim, será que ia ser uma boa ideia, será que a galera ia gostar ou não, enfim, né, comenta aí o que você acha dessa ideia, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!